Pra você comprar tudo que tá dando pra sua casa, Lojas Imperador, boa tarde, locutor! Boa tarde, locutor! Doze horas, isso! Eu pensei que queria me derrubar! Oi, glória, senhor! Cheguei, amigo Almeida! Menino, você levar uma rasteira no dia 30! É demais! Lojas Imperador, promoção! Eu ia pra ele puxar! Vamos falar das ofertas de hoje! Vamos começar! Você quer o que? Diga aí! Eu vou na ordem, tá? Vamos começar aqui! Jogo de cama, solteiro, duas peças! Esse aqui é o solteiro, tá, Miguel? Duas peças, querida! Mas tem de várias estampas! Baratinho, baratinho, viu? Quanto é esse, amigo? É só R$14,50! É mesmo? Jogo de cama, solteiro, duas peças, R$14,50! R$14,50! Você forrar a cama e deixar a cama arrumada! Como dizia, vovó, R$14,50! R$14,50! Olha, presta atenção! Não dá sorte deixar a cama desarrumada na hora da virada, não, tá? Então, R$14,00 só! E agora? Pera aí que eu vou jogar! Eu vou jogar! Isso! Esse daqui é o de casal, tá, amiga? Não, isso é solteiro, três peças, querida! Ah, não, gente! É mesmo que eu vi ele maior! Jogo de cama, solteiro, três peças! Ah, pera aí! Esse aqui tem, inclusive, um pensol com elástico, tá? Três peças! Quanto? Três peças! Quero saber? Eu quero! R$15,00! É mesmo? Só R$25,00! Jogo de cama, solteiro, três peças! Amiga, tem várias estampas lá! Vou repetir, tá? Não dá sorte deixar a cama desarrumada na hora da virada! R$25,00 só! Joga! E o de baixo aí! Agora sim! Agora sim! Com toque... Esse aqui é o casal! Peletizado! Como é? Menino! Jogo de cama, solteiro, três peças, espinha, arco, rubi, com toque peletizado! Toque peletizado! É porque, gente, ele é... Eu sei o que é, amiga! Porque eu sou dona de casa! Esse aqui é de microfinha, mas ele tem um toque de algodão! Gostou? R$37,50! Casal, tá? R$37,50! Um e só com as duas fronhas! R$37,50! Pra você deixar a cama arrumada! Do revelão, deitar e brigar! Ah, não dá, Zé! Diz que não é bom deixar a cama desarrumada! Feita a porta! E agora? Feita a porta pra você colocar... Ah, não! Isso aqui você tem que comprar pra sua casa! Eu tenho em casa, serve muito! Amiga! É só R$13,40! A quê? Quanto é? R$13,40! R$13? Isso! Menina, olha! R$13,00! Isso aqui você precisa ter na sua casa, tá? Nunca mais vai entrar aí nada de errada! Aquele mosquito, aquela barata... Não sai nem o vizinho entra! Nada! Nada! R$13,40! R$13,40! Meu Deus, é a melhor loja! Bora, 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 bora! Esse aqui eu vou jogar! Travesseiro... Desconsegou! Atenção para o travesseiro mesmo! É desconsegou! Quanto é esse travesseiro? R$15,90! 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 Edredom, casal White, suave, pluma! Calma! Peraí, só mais vezes! R$39,50! 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 Tem várias estampas lá! E outras flores, onde ficam as lojas do Imperador? O Imperador fica localizada no Parque Sola do Lucena! Ó! Tagoa! Ao lado do Banco Itaú! Loja aberta, normal, tá, amiga? Pra você ir lá aproveitar isso e tudo mais! Chegue lá e procure o gerente! Como é o nome do gerente, o locutor? Eu tenho fé em Deus! Tem hoje e amanhã ainda! Lojas Imperadoras mais barateiras do Nordeste! Foi bom, locutor! Segue!